Olá, olá você meu telespectador. Me encontro aqui na Das House, aqui em Belo Horizonte, e hoje uma homenagem aqui do nosso programa ao Décio Freire. Quem que é essa figura? Está aí estampado em todas as relações jurídicas aí do Brasil afora, a partir de Belo Horizonte, a justiça de fora, não sei. É um homem mais do que nacional, é internacional. 30 anos desse escritório fazendo, acontecendo. Eu sou testemunho, cheguei mais cedo aqui na Das House, estava vendo algumas imagens ali, eu novinho, você também, eu magrinho, você continua, esbelto, chique, fazendo e acontecendo há 30 anos. Continuamos novos também. Continuamos novos. Odessa, começou como essa história? Olha, essa história começou de uma forma que poucas pessoas sabem, inclusive. Eu fui trabalhar a convite num escritório que era de expoentes do direito ali, iniciando carreira, mas expoentes do direito, entre eles o nosso atual ministro do Tribunal de Contas da União, o ex-governador de Minas Gerais, Antônio Augusto Anastasia. Ali, cada um foi, vamos dizer, sendo aprovado em concurso, o próprio Anastasia assumiu a secretaria adjunta de planejamento naquela época, outros foram sendo aprovados em concurso e foram saindo. E eu tinha entrado ali, na verdade, para ter uma mesa, eu dividia a despesa, eu não era sócio, e acabei que eles deixaram, então, o escritório por conta de impedimentos de concursos que foram sendo aprovados, e eu acabei comprando o mobiliário e aí fui. Você fazia até a limpeza lá, é verdade? Com peça fiada ou não? Não, no início eu fazia faxina todo sábado, não tinha secretária, eu atendia o telefone, é assim, a vida é assim. Agora, deixa eu situar, hoje aqui na Adazão você está reunindo somente aqueles que estão juntinho com você nessa trajetória, não é isso? É, Paulo, na verdade, nós quisemos fazer uma homenagem aos nossos advogados, aos líderes de cada unidade que nós temos, então, é uma comemoração fechada, tivemos hoje quatro horas de reunião à tarde, da sede de planejamento, e isso aqui é um congraçamento interno. E o escritório cresceu muito, né? Hoje você está em todo o Brasil aí. É, nós já temos... A partir de Belo Horizonte, né? A partir de Belo Horizonte fazemos questão de manter a sede administrativa em Belo Horizonte, tanto é que a comemoração é em Belo Horizonte, apesar de não ser hoje a maior unidade. Nós temos Rio de Janeiro, por exemplo, que já supera Belo Horizonte, estamos aí há quase 30 anos, pelo menos 25 anos em Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, ou seja, são todas unidades que já estão absolutamente consolidadas nas suas regiões. Tem um trabalho também social que você faz aí, que é muito bacana aí também, né? Tem, eu acho que todo mundo tem essa obrigação, né? Ou seja, é o trabalho voluntariado. Nós, primeiro, advogamos muito o pró-bono, né? Muito, certo? Para pessoas que precisam, amigos. E temos também o Instituto Dom Luciano Mendes de Almeida, em nome, em homenagem a Dom Luciano, que era um querido amigo. Batizou meus três filhos e temos o Instituto, que faz a campanha de direito de brincar. E agora tem uma novidade. E essa novidade eu vou te dar em primeira mão aqui. Aliás, não, em segunda, porque o Luiz Tito já publicou. Mas aqui é o Benzão. Benzão é um ônibus que já foi adquirido. E Benzão por quê? Porque como as pessoas tratam o ônibus de busão, esse é o Benzão. Ele está sendo adaptado agora numa empresa de motorhome. Ele vai ter chuveiro, vestiário, cadeira de barbeiro, sala para psicólogo e vai atender moradores de rua pelo Instituto Dom Luciano. 100% subsidiado pela iniciativa privada. Vai com Deus, te espero lá. Obrigadíssimo. No Cooper, não se usa mais Cooper, mas te aguardo. Na Lagoa Seca. Bom, se temos na Lagoa Seca fazendo uma caminhada. Pelo menos para tomar o coco. Vamos lá. Rodrigo, lado a lado, falar atrás de um grande advogado, um advogado à altura, né? Lado a lado, com... Quem que é esse ideia, senhor? Quem que ele é seu? Ele é parente seu? Que figura que é essa? É meu irmão. É seu irmão? É. Fala que você era filho dele, é meu irmão. Mentira? Não ia atravessar. Quiser matar ele de raiva, é só falar isso com ele. Ele pôs aqui uma sugestão de ponta. Isso é brincadeira. Agora vem cá. Me diga o seguinte, o que é lado a lado essa parceria aí desde o início? É, eu primeiro eu fiz ciência de computação, depois eu fiz um MBA em finanças e depois eu fiz direito, Paulo. Depois eu fiz direito... Aí você formou em direito também? Formei em direito, formei em direito, mas já lá dentro do escritório, até para entender como é que funcionava, etc., e poder ajudar. Estou na diretoria de tecnologia lá, inovação, entendeu? E finanças, né? Na área financeira também. Tá. E aí, o que você diria? São quantos anos lado a lado? Você começou depois, né? Não, eu cheguei ao escritório em 2000, então são 23 anos já, 23 anos. Cabelos eram mais escuros? Ainda era, escuros, tinha mais cabelo. O que você diria aqui, nós estamos colhendo depoimentos aqui hoje, mas o seu olhar dentro dessa trajetória aí? Ah, Paulo, é uma trajetória muito longa, né? De muito trabalho. É, muito trabalho e o Décio é uma pessoa... Um gigante, né? É, é difícil de acompanhar, é difícil de acompanhar a energia que ele tem, porque ele é movido à paixão pela advocacia, né? E paixão gera energia, né? Na pessoa. Então, o Décio é aquele carro-chefe, o trator, que a gente vai tentando abrir espaço para ele passar. Então, a nossa função, a nossa tarefa é mais ou menos essa aí, de ajudar, de fazer o back-office ali, para que tudo saia certinho. Prazer em revê-lo aí. Um abraço, meu cara. Um abraço, meu cara. Obrigadão. Obrigadão. Padre Guerra, acompanhar, abençoar um Décio Freire não deve ser fácil, não. Uma rotina terrena, mas, obviamente, uma bênção não falta e, obviamente, ele também aí com antenas aí para o cósmo aí, para a espiritualidade. É verdade? É verdade e me permita contradizê-lo, porque não é difícil, porque o Décio é uma pessoa de fé, temente a Deus e amizade com ele. Eu já me considero até do escritório do Décio Freire, porque já o conheço há 13 anos, acompanho há 13 anos o trabalho dele em prol da justiça, do direito, há 13 anos e conheço o temperamento, o modo de ser dele, o trabalho sério e, ao mesmo tempo, acompanhado de fé em Deus. E é por isso que não podia faltar nessa festa de 30 anos do escritório Décio Freire as bênçãos de Deus para pedir que abençoe todos os advogados, todos os funcionários do escritório, não só de Belo Horizonte, mas do Brasil e de outros países também onde o escritório se encontra, pedir a Deus que continue abençoando essa obra, que é a obra de Deus, o escritório Décio Freire. Amém. Amém. Obrigado, galera. Sou o Gustavo Demarque, sou o chefe do departamento de energia do escritório Décio Freire e há 20 anos eu tenho a honra de fazer parte desse time, time esse liderado pela locomotiva chamada Décio Freire, que hoje nós completamos 30 anos de história, que é um marco na advocacia mineira como também na advocacia nacional. Eu tenho a honra de liderar uma equipe maravilhosa, várias conquistas nós conquistamos aí durante todo esse percurso e espero aí que os próximos 30 anos sejam ainda mais promissores. Décio Freire, se é um sujeito que trabalha muito, Décio Freire não trabalha muito, Décio Freire vive muito, Décio Freire é a intensidade absoluta, é só a vê-lo que vocês entendem a figura. É um conquistador nato, é algo que a gente vive todo dia e engrandece de ter sido como amigo há 40 anos. O que a gente pode dizer disso tudo nesses 30 anos? Isso é inacreditável. A gente quando formou em direito na faculdade, quando a gente estava no colégio, depois formou faculdade, é algo que não se pensava nesse aspecto de se atingir. E agora o que eu atribuo, às vezes, eventualmente também, que eu posso pensar, atribuir essa conquista. Meu nome é Leonardo Brandão, 13 anos de escritório, celebrando aqui 30 anos de uma banca de advocacia que realmente se dedica a seus clientes. Eu chefio o Departamento de Direito Público e coordeno o contrato da Fundação Getúlio Vargas, o que me faz, me deixa muito honrado. A Fundação é a terceira think tank do mundo, é a primeira de língua não inglesa do mundo e isso nos traz muita alegria, muita responsabilidade, uma atuação em todo o território nacional, ações judiciais, processos administrativos, consultas de todas as espécies. E é muito bom colaborar não só com o crescimento e com o sucesso do escritório, mas também com uma entidade tão importante para a história brasileira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto